Nós devemos morrer, mas na hora certa. A morte só não é aterrorizante quando a vida já se consumou. Já consumou a sua vida? Eu já consegui muitas coisas. Mas aproveitou a vida? Ou deixou-se levar por ela? Você está fora da sua vida, sofrendo. Por uma vida que nunca foi vivida. Não posso mudar minha vida. Tenho minha família, meus pacientes e alunos. É tarde demais. Não posso lhe dizer como viver de outra forma. Viveria segundo o plano de outra pessoa, mas talvez eu possa lhe dar um presente, Yosef. Eu poderia lhe dar um pensamento. E se um demônio lhe dissesse que esta vida, da forma como vive e viveu no passado, você teria de vivê-la de novo. Porém, inúmeras vezes mais. E não haverá nada novo nela. Cada dor, cada alegria, cada coisa, minúscula ou grandiosa, retornaria para você mesmo. A mesma sucessão, a mesma sequência, várias e várias vezes, como uma ampulheta do tempo. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, Yosef, você escolherá para sempre. Então, toda vida não vivida, permaneceria dentro de você. Não vivida. Por toda a eternidade. Gosta dessa ideia? Ou detesta? Escolha.